Pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um caso bem legal, tá? É uma menina que desde os 12 anos de idade, ela me relata que ela acumula muita gordura nas pernas, tá? Da cintura pra baixo, tem uns culotes muito grandes nas coxas e o bumbum. Então o sonho dela é reduzir toda essa gordura e não ter flacidez. E é por isso que ela me procurou, né? Porque ela sabe que eu trabalho com o Vibrolipo, ou o Vazer, ou o Renouve, suas tecnologias de retração que a gente tem hoje, tá? Então eu tô muito feliz que ela me escolheu e a gente vai fazer o nosso melhor pra trazer o melhor da forma do corpo dela com menos cicatrizes, tá joia? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho